Olá, bom dia meus amados, tudo bem? Eu sou a professora Sanilde Macedo e hoje nós teremos mais uma aula de língua portuguesa, ok? Primeiro, gente, nós vamos ver o texto de fluência, como vocês já sabem, o texto de fluência faz parte, esse texto faz parte do nosso projeto, Projeto Influência, e o que é isso? É que nós vamos aprender, gente, a ler sem subtrair as palavras, nós vamos aprender a ler com fluência, a nossa entonação, isso é um treinamento, certo? Então, trouxe o textinho hoje para vocês e hoje é dia da leitura compartilhada, você vai chamar alguém aí da sua casa, chama seu irmão menor, aproveita a verdade, chama seu irmão menor para ele ver como você lê e ele vendo, você vai servir de referência, vai servir de exemplo para ele, né? Você vai chamar, ele vai criar o hábito de ler também, porque ele vê você lendo, se não tiver, chama o pai, chama a mãe, chama alguém para compartilhar essa leitura, eu vou compartilhar com você, vou já ler o texto, você acompanha daí, a gente já está, né, interagindo, compartilhando. Depois a gente vai ver o quê? Dentro da nossa análise da língua, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o verbo no tempo passado, certo? Nos tempos passados. Vamos situar o verbo dentro de um espaço temporal, no passado, tudo bem? É bem simples, gente, então nós temos aqui o nosso objetivo de hoje, nós vamos fazer o texto de fluência, depois nós vamos ler um texto, vamos identificar os verbos dentro do texto, mas sempre com esse olhado, o verbo no tempo passado, tudo bem? Vamos que a aula está começando, certo? Não saiam daí não, gente, não me deixem só aqui não, tá? Vamos lá. Hora da leitura. Vamos lá. O nosso textinho de hoje é, quem tem medo de aranha? Alguém aí já viu pelo, já pegou pelo da aranha em vocês, já teve algum perrengue assim com aranha? Então vamos lá. A maior parte das pessoas tem pavor de aranhas, mas não é uma aranha magrinha. Em geral, só temos medo daquelas aranhas enormes e bem peludas. Sorte das pequenas e azar nosso. Muito usadas nos filmes de terror, as aranhas peludas como a caranguejeira e o escorpião ganharam fama de maus. Pois saiba que as aranhas mais venenosas e cuja picada pode trazer problemas para você são as pequenas. Vocês sabiam disso, gente? Vocês sabiam que as aranhas pequenininhas, elas são as mais perigosas, né? E o escorpião, ao contrário do que se divulga, só ataca quando é machucado. Um pisão, por exemplo. Ó, gente, se eu não sabia, vocês sabiam? É? Olha isso. A caranguejeira não possui um veneno potente, capaz de fazer mal ao ser humano. O escorpião possui veneno mais tóxico que o da aranha. Ah, isso eu sabia, amados. Sua picada causa muita dor e inchaço. O soro contra a picada do escorpião é o antiscorpiônico ou anti-aracnídeo. Tudo bem? Tá aí, meus amados, um textinho informativo, trazendo aí várias informações pra gente sobre o escorpião, sobre a aranha, sobre o soro contra a picada, né? Desses dois animais aí, tudo bem? Então, é um texto não só pra gente compartilhar no sentido da nossa leitura sair fluente, mas no sentido também dessa informação que ele tá trazendo pra gente passar. Às vezes, na casa aparece um aranha e tal, a gente já vai saber que a aranha mais perigosa é a aranha pequena, tá bom? Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora a análise linguística e dentro da análise linguística, nós vamos ver os verbos. E verbos nós já estudamos, vocês lembram, gente? Que nós já estudamos verbos. Até eu falei assim pra vocês, olha só, falei que quando eu estudava no ensino fundamental, a minha professora me ensinou o quê? O que é verbo? Verbo era a palavra variável que vai indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Assim a gente aprendeu, certo? Hoje, como é que a gente fala? Com a perspectiva que nós vamos estudar aqui os verbos. Verbo é uma palavra que indica acontecimento representado no tempo. Verbo é uma palavra, ela continua sendo variável, como minha professora me ensinou, o verbo é uma palavra variável, ele tem as suas variações. Eles são representados no tempo como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Tudo bem? O que é que o segundo balãozinho nos fala, meus amados? Veio aí. Verbos, palavras que alteram sua forma, sofrem variação, ele vai sofrer variação também pra indicar o quê? Pra indicar os tempos, né? Quando a gente fala que ele sofre variação, meus amados, que ele se flexiona, é porque ele não é estático, ele não permanece sempre do mesmo jeito. Ele é dinâmico, ele muda, né? Então a gente chama de se flexiona, sofre variação, tudo bem? Na questão dos tempos, qual é a variação que ele sofre? Ele pode estar no tempo presente, pode estar no passado ou pode estar no futuro. Gramática, muitas vezes a gente vê pretérito, gente. Pretérito e passado, mesma coisa, tá? Pretérito e passado, mesmo coisa. O que é que eu aprendi aqui com esses dois balões? Que verbo vai indicar um acontecimento que foi representado no tempo, como uma ação, um estado, um fenômeno, um processo, isso é o verbo que me diz, é o verbo que vai representar. No segundo balão, aprendi o quê? Aprendi que o verbo se flexiona, se flexiona em tempo. Quais são os tempos do verbo? Presente, passado e futuro. Aprendi também que pretérito e passado é a mesma coisa, certo? E os tipos de passado? Quais são os tipos de passado do verbo? Ora, nós temos o passado perfeito, o passado imperfeito e o passado mais que perfeito, tá? Gramática, você pode encontrar pretérito perfeito, perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, mesma coisa. Aí você pode dizer pela nomenclatura, tia, tem um passado perfeito, tem um passado imperfeito? É assim que eles colocam para a gente, né gente? É assim que eles colocam, é assim que eles nos ensinam. Quando é que o pretérito é perfeito? Meus amados, a gramática nos ensina que o pretérito perfeito é aquele passado, acabado, concluído, todo mundo ficou nenhuma margem de dúvida, vamos dizer assim, para o futuro. Ele foi totalmente acabado, ele foi totalmente concluído. Esse é o pretérito perfeito. E o pretérito imperfeito, eles colocam para a gente dentro das nossas gramáticas, que o pretérito imperfeito é aquele passado que não foi concluído, é aquele passado, eu gosto de dizer que é aquele passado habitual, aquele passado que acontecia sempre, com frequência, aquele passado em curso, tudo bem? E o pretérito mais que perfeito, a gente vai ver em outras aulas, tá bom? Hoje o nosso foco é aprender a identificar, a localizar, a construir sentido dentro do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito, a localizar esses tempos num espaço temporal, tudo bem? Então vamos para frente, tá bom? Dançando com o morto, trouxe aqui um textinho para a gente, dançando com o morto. Olha só esse título, meus amados, esse título diz alguma coisa, parece assim, um texto meio que macabro, fúnebre, mas não, é um texto que tem até humor, tá? Até engraçado ele. Vocês estão vendo aí essa caveirinha dançando? Vamos lá. Ah viu, vamos ler o texto, tá bom? Olha, a professora vai ler aqui e por favor, vocês acompanhem a leitura daí para vocês interagirem aqui com essas caveiras também. Estão dançando, estão pulando, não estão quietas, vamos ver o que aconteceu aqui, tá bom? A gente só vai saber disso lendo o texto, vamos lá. A viúva estava na cozinha com o filho, contando feliz o dinheiro que tinha encontrado debaixo do colchão. Quando o marido falecido fazia meses, apareceu e veio sentar-se à mesa com eles. A mulher não se intimidou. O que você está fazendo aqui, seu miserável? Me dá paz, você está morto. Trate de voltar para debaixo da terra. Nem pensar, disse o morto. Estou me sentindo vivinho. A mulher mandou buscar, a mulher, perdão, a mulher mandou o filho buscar um espelho. Entregou ao morto para que ele visse a sua cara de cadáver. É, estou abatido. Deve ser falta de exercício. Disse o falecido. E mandou o filho buscar sanfoma. E convidou a mulher para dançar. Ela, é claro, não quis saber de dançar com um defunto, que cheirava pior que um gambá. O morto nem ligou. Começou a dançar sozinho. De repente, a mulher viu que um dedo dele estava caindo e ordenou. Toca mais rápido, menino. Assim que o ritmo se acelerou, caiu outro pedaço. Mais que depressa, que eu também vou dançar. Ela resolveu. E começou a requebrar e saltar e jogou a perna para o alto e balançar a saia. O marido, animado, tratava de acompanhar as piruetas da mulher. E, enquanto isso, o corpo dele desmoronava. Até que só ficou a caveira pulando no chão, batendo o queixo. A mulher caprichou uma pirueta. A caveira imitou e o queixo desmontou. Pronto. Mais que depressa, a mulher mandou o filho buscar um baú para guardar os pedaços do marido. Põe tudo o que é dele, filho. Tudo. Que eu vou procurar uns pregos e um martelo. Dali a pouco, ela voltou e caprichou nas marteladas para que o morto nunca mais escapulisse. Enterraram o defunto de novo. Depois jogaram bastante cimento em cima. Só no dia seguinte, a viúva lembrou do dinheiro do marido, que ela tinha deixado em cima da mesa. Cadê? Uai, mãe! Não era para guardar no baú tudo o que fosse dele? Então, Amadinho, nós temos aí um texto que a gente... Eu falei para vocês que era até um texto de vestido, né? No final fica até de vestido a gente ver isso aí. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vocês estão vendo o texto aqui na tela e vocês estão vendo os questionamentos. Isso é para facilitar para a gente, tá? Para a gente compreender o texto, para a gente dialogar um pouquinho com o texto, certo? Vamos para a primeira questão? O defunto olhou-se no espelho e se viu abatido. Resolveu então... Gente, depois que ele se olhou no espelho e que ele se viu abatido, o que foi que ele fez? O que foi que ele fez? O que é que vocês acham aí? Qual a letra que vocês colocam? E olha, eu vou dar um tempinho para vocês olharem aqui, tá? Olharem para o texto para vocês dizerem. Quem é que vai dizer primeiro? Foi? Ele começou, ele resolveu então a dançar sozinho, certo? Por quê, gente? Vocês observem aí que ele fala aqui, lá embaixo, ele fala assim, ó... No penúltimo parágrafo desse lado, ele diz... É, estou abatido. Deve ser falta de exercício, disse o falecido, certo? Pronto, então nós temos aqui a segunda questão. A mulher foi buscar o espelho, pois... O que a mulher queria com o espelho, gente? O que ela queria trazer? Um segundinho para vocês aí, para não ficar só a tia dando resposta, tá bom? Olhem aí, vejam. O que ela queria? O falecido, a ideia dela é que ele visse, através do espelho, que ele estava morto, certo? Terceira questão. A chegada do finado aborreceu a mulher. Por quê? Por que a mulher se zangou, gente? O que ela estava fazendo que ele atrapalhou? Que o defunto atrapalhou? Vejam aí no texto também. Está a tela cheia para vocês aí, Amadinhos. Dê uma olhada aí e me respondam. A resposta que foi colocada aí, gente, não está certa. A resposta correta é a letra D. Isso aí foi um probleminha da animação, quando foi colocar, certo? A mulher ficou aborrecida porque o finado atrapalhou ela com tal dinheiro. Essa é a resposta correta, ok? Vamos para a análise do texto. A gente já compreendeu, vamos para a análise linguística agora, certo? Os verbos que indicam o tempo passado, eles podem expressar o quê? Ele pode expressar um fato que era habitual, um fato que era costumeiro, um fato que acontecia sempre. E o outro verbo, o pretérito perfeito, ele fala o quê? Ele vai indicar o quê? Ele vai expressar o quê? Um fato acontecido, terminado, concluído em algum momento do passado. Uma coisa que realmente acabou, foi concluída, foi terminada. Como que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai exercitar. Nós vamos procurar, ver se a gente identifica, vamos localizar, vamos ver aqui como é que a gente faz para a gente aprender isso aí, certo? Qual o comando? Leia o trecho e responda sobre os verbos que estão destacados. O que é que eu vou ver aqui primeiro? Quais são os verbos que estão destacados aí, meus amados? Estava, contava e fazia. Vamos ler o trecho agora com a professora? Leia o trecho aí. Vamos lá vocês, leia o trecho. A viúva estava na cozinha com o filho, contava feliz o dinheiro que tinha encontrado debaixo do costão. Quando o marido falecido fazia a mesa, apareceu e veio sentar-se à mesa com eles. Amados, esses três verbos que estão aí em destaque, eles vão indicar o quê? Algo que acontecia sempre. Então, se há algo que acontecia sempre, eu tenho um passado imperfeito. E a dica que eu posso dar para vocês aqui, Amadinha, vocês vão observar, vai ajudar isso, a terminação do verbo. Ah, é claro que vai ter verbo que não vai terminar dessa forma, né? Mas assim, o ava, a terminação ava, ela vai sinalizar para mim que aí é um passado imperfeito. É um passado que não foi concluído, é um passado em curso, é um passado habitual, é um passado duradouro, certo? Vamos lá, para frente. Novamente, ó. Vocês observem o que a neném está dizendo aqui, a coleguinha de vocês está dizendo assim, olha. Nem sempre o tempo passado é igual. Não é igual, porque tem um passado que foi concluído totalmente e tem um passado que é um passado habitual, um passado em curso, um passado duradouro, certo? Leia o trecho e responda sobre os verbos destacados. Mesma coisa. E mandou o filho buscar a sanfona e convidou a mulher para dançar, ela, é claro, não quis saber de dançar com o defunto. Quem cheirava é pior do que o gambá, pior que gambá. Esse verbo aí vai indicar o quê? Quais são os verbos destacados? Nós temos aí o verbo mandou, convidou e quis. Eles indicam um fato terminado em algum momento do passado, um fato habitual no passado, um fato costumeiro inacabado, um fato que irá acontecer no futuro. Amado, um fato que irá acontecer no futuro, é um fato que é futuro, o tempo aí vai estar no futuro, vai estar adiante, né? Ainda não aconteceu. Um fato costumeiro inacabado, um fato costumeiro inacabado, eu vou ter aí um passado imperfeito. Um fato habitual no passado, eu vou ter o pretérito imperfeito. Então, qual a letra aí? Eu coloco aqui a letra A, por quê? Porque a letra A está dizendo que o verbo mandou, convidou e quis, é um fato terminado, concluído em algum lugar do passado. Tudo bem? Novamente, observar os verbos destacados nos trechos a seguir. Escreva no quadro os verbos que correspondem a cada uma das ideias. O morto nem ligou. Começou a dançar sozinho. De repente, a mulher viu que um dedo dele estava caindo e ordenou. Primeiro trechinho, né? Vamos ler o segundo? E começava a requebrar e saltava e jogava a perna para o alto e balançava a saia. O que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar os verbos e colocar dentro do quadro que vocês acham que ele representa. O quadro que representa o verbo, certo? Vamos lá? Quem é que representa um fato habitual, costumeiro, que acontecia sempre? Quem é? Começava, saltava, jogava e balançava. Amado, observe a determinação aí desses verbos. Ava, 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 ava. Então, tem o quê? Pretérito imperfeito. O que é que fala o pretérito imperfeito? Que é um verbo no passado, um verbo inacabado. Um verbo habitual. Que a ação acontecia habitualmente. Que esta ação acontecia costumeiramente, ok? A outra aqui, ó. Fato acontecido uma vez no passado. Aí eu estou falando de quem? Do pretérito perfeito. De um passado concluído, terminado, fechado, certo? Quais são os verbos que vão me indicar isso aí? Ligou, começou, viu e ordenou. Olha só. Dei uma olhadinha nessas imagens aí. Dada a fala dos balões, a que conclusão você chega? Sobre os verbos destacados? Então, o que é que a gente vai olhar? Amado, vocês fiquem na tela, fiquem de olho aí nessa tela para a gente colocar os balãozinhos e vocês tirarem a conclusão de vocês. Eu vou deixar a tela aí só para vocês, tá? Tirei meu primeiro dentinho. Eu tenho aí um verbo já destacado. Olha o segundo balão. No domingo, visitei meu avô paterno. Outro verbo aí destacado. Os alunos aprenderam essa matéria na semana passada. Outro verbo aí destacado. Então, o que é que fala o comando, gente? O que é que o comando diz? Observe o comando. Dada a fala dos balões, a que conclusão você chega? Sobre os verbos destacados. Tudo bem? Para vocês aí refletirem. Fiquem aí, olhem aí para a telinha. Pensem aí e digam para mim. Vocês têm dois balões aí, certo? Veja o que é que diz o primeiro quadrado. Me perdoe, vocês têm dois quadrados aí, certo? Vejam aí o que é que diz o primeiro quadrado. Ele fala que esses verbos que estão destacados indicam que a ação verbal aconteceu num determinado momento. Num determinado momento do passado. Essa ação verbal teve seu fim e o seu início concluído. Tudo bem? E o segundo quadrado? Fala o quê? Leiam aí. Está dizendo que esses verbos que estão destacados indicam uma ação que não foi terminada. Isto é, um acontecimento corriqueiro e que não foi concluído. Quais são os verbos que eu tenho que observar isso? Tirei, visitei e aprenderam, certo? O que é que vocês acham, gente? Está certo o quê? Está certo aqui o primeiro quadrado, que ele fala que os verbos tirei, visitei e aprenderam indicam a ação verbal que aconteceu num determinado momento do passado. Teve seu início, seu fim concluído, acabado, tudo certo. Ok? Está errado. Aqui fala que essa ação não foi terminada. Quando ele diz tirei... Gente, tirou, está tirada. A ação está terminada, está concluída. Ok? Olha só. O que é que a gente vai fazer aqui? Preencha os espaços abaixo no texto. Quais são os verbos que vocês estão vendo aí, meus amados? Dá para vocês verem direitinho, né? Olha só. Chegava, participou, tinha, teve, fazia, trabalhou. Vamos lá? Ontem a Mariana... Aí tem um espaçozinho que você vai preencher muito. Ela respondeu a vários e-mails, outro espaçozinho para você colocar. Aí tem reuniões com clientes, aí outro espaço, deu um almoço de negócios. Antes ela não, tanto trabalho. Mas agora ela está sempre ocupada. Geralmente ela, às 10 horas, no escritório. Agora ela chega às 8 horas. À tarde ela, espaço, aulas de inglês. Mas agora não tem mais tempo. Meus amados, o que é que nós vamos fazer aí? Nós vamos colocar esses verbos que estão em cima. Vamos preencher esses quadrinhos com os verbos que estão em cima. Eu vou dar aí um segundo para vocês, certo? Tela cheia aí para vocês darem uma olhada e responderem, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, eu coloquei para vocês aqui. Vamos ler o texto agora, vejam se o que vocês colocaram está igual o que a professora colocou. Ontem, a Mariana trabalhou muito. Ela respondeu a vários e-mails, teve reuniões com clientes e participou de um almoço de negócios. Antes, ela não tinha tanto trabalho, mas agora ela está sempre ocupada. Geralmente, ela chegava às 10 horas no escritório, agora ela chega às 8. À tarde, ela fazia aulas de inglês, mas agora não tem mais tempo, ok? Qual o comando aqui, meus amados? Escreva abaixo os verbos que correspondem a cada uma das ideias. Olha, eu tenho aí dois retângulos, né? Olha eu aqui na matemática, tenho dois retângulos aí. Indicam, eu vou colocar no primeiro, os verbos que indicam que a ação verbal aconteceu num determinado momento do espaço, tendo o seu início e o seu fim concluídos. No segundo retângulo, eu vou colocar os verbos que indicam uma ação que não foi terminada, isto é, que não foi um acontecimento corriqueiro, um acontecimento habitual, um acontecimento cursivo e que não foi concluído, ok? Quais são os verbos que eu tenho para fazer isso aí? Eu tenho trabalhou, teve, participou, tinha, chegava e fazia. É esses verbos que eu vou colocar aí nesses espaços. Vamos lá? Trabalhou, teve, participou, indicam, me dão a ideia que a ação no passado foi concluída, foi terminada. Teve seu início e seu fim concluídos. E os outros verbos aqui? Tinha, chegava e fazia. Dá a ideia que essa ação aconteceu no passado, era uma ação corriqueira, era uma ação habitual, era uma ação que acontecia sempre e não foi concluída. Tinha, chegava e fazia. Ok? Meus amados, a gente, vou voltar aqui um pouquinho para vocês, aqui nessa questão bem aqui, olha só. Deixa eu ver aqui, tarará. Tirei meu primeiro dentinho. No domingo visitei meu avô paterno. Os alunos aprenderam essa matéria na semana passada. Então vocês observam aqui os verbos, tirei, visitei e aprenderam. Esses verbos aqui, eles vão estar me dando a ideia de quê? Eles vão estar dando a ideia que essa ação verbal é uma ação no passado e essa ação verbal é uma ação concluída, terminada. Gente, ele já tirou, tirou, tirei. Tirei meu primeiro dentinho. Tirou, acabou. Ele não tirava o primeiro dentinho, ele tirou e acabou. Tirei meu primeiro dentinho. Dá para vocês entenderem desse jeito? Visitei, no domingo visitei meu avô paterno. Visitei. Gente, ela concluiu, ela foi e visitou. Foi uma ação no passado, ok? E foi concluída. Certo? E o outro balão. Os alunos aprenderam essa matéria na semana passada. Ok? Da mesma forma. É uma ação que aconteceu no passado, que teve o seu início e o seu fim conclusos. Tudo bem? Queria saber de vocês aí, meus amados. Dá para vocês diferenciarem um pretérito perfeito de um pretérito imperfeito? Perfeito? Se a gente voltasse lá para o início dos slides, nós aprendemos o quê? A gente viu o quê? A gente viu o verbo. Nós vimos o quê? Nós estamos estudando o quê? O verbo, o uso dos verbos no tempo passado na história. O verbo e o uso do verbo no tempo passado nas histórias. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Pronto agora. O que foi que nós estudamos hoje? Nós vimos a leitura. Nós vimos nosso texto de fluência. Nós vimos o quê mais? Nós vimos a leitura daquelas caveiras, que a gente até se divertiu um pouquinho. E nós estudamos o quê? Conteúdo do verbo e uso do verbo no tempo passado nas histórias. Ok, meus amados? Então, o que é que vai acontecer agora? Eu vou dar dois minutinhos aí para vocês. Menos que isso. Para vocês tomarem uma água, levantarem, fazerem exercícios e vir correndo para cá, porque assim, está cheio de novidade. Na próxima aula, nós vamos falar de muita coisa legal. A gente vai falar de que... Nós vamos falar sobre quem tem celular, quem não tem celular, qual uso que faz de celular, se a gente está fazendo correto ou não. Tá bom? Muita coisa legal. Espero vocês, tá? Daqui a pouco a gente volta. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!